Dá uma risada? Olha pra mim. Vai dar uma risada? Dá um oi lá pessoal. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai estar aí no canal do Mãos de Tesoura. Agora eu quero mostrar pra vocês o formato do rosto dele, só que eu quero que vocês analisem muito bem. Olha só. Aqui eu tenho nove plaquetes, só que eu não quero mostrar o formato do rosto dele. Sabe por quê? Porque ele tem dois vídeos aí no canal. Você que gosta dos vídeos, eu quero que você coloque aí nos comentários o formato do rosto. O rosto, fala teu nome bem alto. Tiago. Do Tiago, tá bom pessoal? Tem nove plaquetes. O formato do rosto dele já está em um vídeo, acho que é um ou dois. Dois vídeos no canal. Então coloca nos comentários. Hoje eu quero mostrar pra vocês qual é a diferença de picotar e texturizar, tá bom? Se você gostar do vídeo aí, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa aí o sininho pra vocês receberem todo o nosso material. Beleza? Então solta a vinheta. Eu vou trabalhar o primeiro ponto com pente 3 alta. Eu gosto de sempre colocar o dedo na parte superior pra apoiar o pente da máquina, tá bom? Eu vou jogando sempre pra fora assim. Vamos lá. Quem assistir esse vídeo até no final aí vai ter uma surpresa. Quero mostrar uma técnica bem legal de como picotar e texturizar. Tem muitos barbeiros que tem dificuldade de saber a diferença de picotar e texturizar. Fica mais reto assim, pronto. Abaixa um pouquinho mais a cabeça. Pode observar que eu apoio a ponta do pente em cima do meu dedo polegar. Trabalhei o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é a lateral. Sempre apoiando o dedo na parte superior. Ele tem muito cabelo. Cabelo bem volumoso e grosso. Estou passando a 3 alta. Agora no terceiro ponto. Lado direito. Sempre apoiando o dedo na parte superior. E jogando a ponta do pente pra fora. Mais assim. Olha, eu trabalhei o terceiro ponto. Tirei todo o volume. Agora eu vou passar o pente 2. Pente 2 baixa. Não vou mexer na alavanca. Vou no primeiro ponto. Só vou passar na nuca. Não vou subir muito. Ó, só de passar a máquina. Nem estou apoiando muito no couro cabeludo. O pescoço dele já fica um pouquinho vermelho. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? É bem sensível. Isso aí é o primeiro ponto. Agora no segundo ponto. Só no pezinho. Não pode subir muito. Agora o terceiro ponto. Pode ter certeza que vai ter bastante técnicas diferentes só nesse corte. Beleza. Agora eu vou limpar o meu cliente. Cliente modelo. Que bonito! Lembrando vocês que eu criei a matemática do corte pra ficar mais fácil pra você executar um corte rápido e prático. A matemática entra formas, efeitos, ponto de equilíbrio. O que é efeitos? Entra picotar, desfiar, texturizar e degradar. Tem muitos barbeiros que perguntam assim, Toninho, qual que é a diferença de picotar e texturizar? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar toda a extensão da cabeça usando a técnica de picotar. E depois eu vou texturizar pra esse cabelo ficar com mais movimentos e ficar mais bonito também aquele cabelo desfiado, texturizado. Lembrando, os pontos, eu comecei no ponto 1, 2, 3, agora ponto 4. Vou elevar as mechas em 90 graus, assim. Olha só. Vou picotar usando a ponta da tesoura, fazer bem devagar aí pra vocês entenderem qual que é a diferença de picotar. 90 graus, vou pegar outra mecha, seguindo a mecha guia de trás, vou picotando, cortando. Não vai ser um cabelo tradicional, vai ser um cabelo mais espojado aí, eu tenho certeza que vocês vão entender no final. Abaixa assim. Eleva nas mechas sempre em 90 graus. Vou picotar devagar. Quarto ponto. Agora o quinto ponto, lado esquerdo. Olha só. Seguindo a mecha guia. Deixou um cabelo muito chique, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar, pessoal. A texturização depois do picote fica muito bom. Ó, quarto, quinto, sexto ponto. Fica um pouquinho mais assim. Tem que ter muito cuidado pra não cortar o dedo. Se cortar também, só vai dar uma meliscadinha, viu, pessoal? Brincadeira. Se cortar, você não consegue nem cortar mais o cabelo, porque incomoda bastante. Então tem que ficar atento. Então tem que ficar atento. Trabalhei o sexto ponto. Agora o sétimo ponto. Lembrando vocês que o ponto 4 é mais ou menos na direção entre meio, a sobrancelha e o nariz aqui, ó. E o ponto 5 e o 6 é onde faz a curva da cabeça. Onde pega essa curva, que é o lado direito e o lado esquerdo. Vou simular aqui, ó. Ponto 4, olha só. Mais ou menos um dedo na parte superior. Ponto 5, onde faz a curva da cabeça. Ponto 6 também, onde faz a curvinha da cabeça. E ponto 7 é a conexão da parte inferior com a superior. Beleza? Então vamos lá. Vou continuar o ponto 7. Sempre picotando. Consegue observar que meus dedos estão na vertical? Ó. Pessoal. Pode ser assim, ó. Ou se não, quem tem dificuldade pode cortar assim, ó. Assim. Ou assim. Ponto 7. Agora ponto 8. Eu vou começar da parte de trás, que é o do, para a frontal, tá bom? Vou virar o meu modelo. Esse corte eu estou fazendo devagar, para eles pegarem bem, ó. Analisa. Como eu estou cortando de cima para baixo. Ó. Ponto 8. Trabalhei o ponto 8. Agora eu vou trabalhar o ponto 9. Que é a conexão da parte superior com a inferior. Mais ou menos assim, acima do ocipital, até na parte superior. Eu vou posicionar os meus dedos, fazendo a curva que a cabeça faz. Olha só. Observa. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Continuação. Estou usando a técnica de picotar. Picotei toda a parte superior. A forma do cabelo já está pronta. Lembrando que é a forma, viu pessoal? Não confunde não. Talvez vocês estão vendo aí, todo marcado o corte, a forma já está pronta. Agora eu vou tirar essas marcações aqui, ó. Como que eu vou tirar essas marcações? Eu vou trabalhar meus dedos na vertical, assim. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Ó. Pode observar. Começar nesse ponto 9 aqui, ó. Tirando essas marcações. Eu não consigo tirar toda assim na tesoura. Que é a tesoura fio a laser. Depois eu pego a tesoura desfiadeira. E finalizo para vocês. Isso aí, ó. Observa que tem uma marquinha aqui, ó. Uma marquinha não. Uma marcona grande. Eu vou tirar toda na desfiadeira. No momento que eu já volto com outra técnica. Olha só. Do outro lado. Sempre posicionando os dedos aí, ó. Na vertical. Isso aí. Trabalhei toda a extensão da cabeça com a tesoura fio a laser. Agora eu vou guardar a minha tesoura. Vou pegar a tesoura desfiadeira. Essa daqui, ó. Eu vou fazer um pente corrido tirando essa marca. Vou começar desse lado aqui, ó. Abaixa um pouquinho só. Olha só. Olha só. Olha como a marca já está acabando. Está sumindo. Consegue observar? Aqui a diferença? Fica assim, ó. Fica assim. Isso. Então vamos lá. Essa tesoura é muito boa para fazer esse trabalho. Olha aqui a diferença. Um pouquinho mais. Olha só. A marquinha está indo embora. Desse lado. Olha como está mais marcado aqui, ó. Tesoura desfiadeira. Pente corrido. Sem pressa. Você vai tirando, ó. Baixa assim, ó. Isto. Olha a diferença. Depois eu vou texturizar. Essas marquinhas vai sumir mais ainda. Olha. Está vendo a diferença, pessoal? A diferença é muito grande. Desse lado agora. Fica assim. Isto. Pente corrida. Sem pressa. Sempre elevando as mechas em 90 graus. Observa aí. Senão fica marcado. Olha que legal. Eu vou mostrar depois as duas formas que tem de texturizar um cabelo. Porque tem barbeiros, cabeleireiros que trabalham de uma forma, outros trabalham de outra. Então eu vou mostrar. Não tem forma correta. O importante é o cliente gostar. Olha a diferença aqui, ó. Das marquinhas que estavam. Viu? Olha só. Foi saindo quase todas. Um pouquinho mais aqui. Sim, beleza. Acabou. Eu vou texturizar agora. Só que antes de tudo eu vou fazer a franja. Vou fazer a franja. Olha só. Vou pinçar a franja. Segurar aqui com o pente. E cortar na vertical. Olha. Observar. Ela vai cair toda desfiadinha. Aí eu pince. Seguro com o pente. E corto na vertical. Desse lado. Pincei. Segurei com o pente. Olha a diferença. A franja já cai. Desfiadinha, ó. Vira um pouquinho mais pra cá. Pessoal, não tá usando aquelas franjas retas assim, ó. Que corta. Fica marcado com a tesoura. Fica feia aquela... A não ser se o cliente quer, né? Assim fica bem melhor. Mais desfiado. Você pode colocar pra trás. Deu pra entender? Agora eu vou texturizar todo esse cabelo. Eu estou aqui com uma tesoura fio a laser. Pra você texturizar assim, ó. Vamos lá. Segurando a mecha. E aprofundando a lâmina. Seria com essa tesoura fio a laser. Qual que é a diferença de texturizar e picotar? Eu cortei todo esse cabelo picotando. Picotar é quando você vai fazer a forma. Que você vai cortar a mecha. Só que você vai cortar na diagonal com a ponta da tesoura. Texturizar é quando você não vai tirar o comprimento do cabelo. Você vai aprofundar a tesoura na mecha assim, ó. Só pra dar leveza. Isso aqui é texturizar. Olha só. Você pega a mecha mais profunda assim, ó. Quase no couro cabeludo. E aprofunda a ponta da tesoura. E aí você texturiza. Só que eu quero texturizar de outra forma. Talvez você vai achar mais fácil. Vou pegar a tesoura fio navalha. Tesoura fio navalha que não tem aquela micro serrilha. Eu posso texturizar assim também, ó. Olha. Eu seguro a mecha bem profunda. Direto no couro cabeludo. E faço isso, ó. Estou texturizando. Entendeu? Abaixa assim um pouquinho só a cabeça. Então vou texturizar. Assim. Texturizar assim. E agora eu vou pegar outra tesoura. Pra tirar as dúvidas. Abaixa assim. Fica assim, viu? Ó. A diferença. É o mesmo efeito. Só que, porém. Tesoura fio a laser. E fio navalha. Com técnicas diferentes. Texturizei. Vou trocar. Fio navalha. Vamos lá. Ó. Legal? Tá gostando? Então vou continuar com a fio navalha. No finalzinho eu mudo. Ó. Pessoal. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo. Por favor, compartilha. Escreve aí se vocês tiverem alguma dúvida. Faz perguntas. Pode mandar pelo WhatsApp também. Baixa assim. Texturização. Sem tirar o comprimento, ó. Ó. Segurei com muita precisão. Direto no couro cabeludo. Vou aprofundar. Fio a laser. Qual que é a diferença? Assim é mais fácil para você cortar o dedo. Mas depois que treina, ó. Vou fazer para vocês rápido. Não tem problema. Toninho, você já cortou o dedo? Várias vezes. Saiu um pouquinho de sangue, mas... Depois cicatrizou. O que mais? Pode ser assim também, ó. Ao invés de ser assim, pode ser assim, ó. Só que tem que aprofundar... A tesoura, ó. Pessoal, compartilha o vídeo aí. Que o pouquinho que eu sei, pode ter certeza que eu vou passar para vocês. Olha a diferença desse cabelo. Olha que coisa chique. Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Olha só. A texturização, a diferença, ó. Tem outra forma de texturizar o cabelo, Toninho? Tem outra forma. Lembrei agora. Não tem cachorro, né? Caça com gato. Vamos lá. Segurei. Assim. Deixei um pouquinho aberta a tesoura. Vou pentear o cabelo dele todo para a frente, assim. Para baixo. Vou texturizar. Essa forma. Ó, se você não quiser machucar o cliente, você vai bem devagar, lento, assim, ó. Você vai texturizar. Acredito que já está muito bem texturizado. Fica muito chique esse cabelo. Agora, eu vou finalizar esse corte. Como que eu vou finalizar? Vou pegar o pente 4. O pente mais alto que eu tenho. Seria esse aqui. Vou colocar. Vou puxar a alavanca um pouquinho. Mostrar para vocês aí. Vou fazer. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Vou finalizar aqui. Tem várias técnicas que dá para ser usada. Para você fazer um corte aí com precisão. Olha que legal. Do outro lado. Alisar com a tesoura dentada para tirar esse volume. E fazer o pezinho. Olha que legal. Agora eu vou limpar o meu cliente. Vou fazer o pezinho. E finalizar esse corte. É isso aí. Eu vou fazer o pezinho. Tem um rapaz. O nome dele é Francisco. E a filha é Noêmia. Ele falou assim. Toninho, faz o pezinho mostrando aí. Como que você faz o pezinho do cabelo do cliente. Sabe como eu gosto de fazer? Eu gosto de aproveitar bem o pezinho. Porque se você entrar muito, fica marcado. E talvez o cliente não vai gostar. Então vamos lá. Tira assim um pouquinho a mão. Eu vou começar aqui. No canto da orelha. Francisco. Fica ligadinho aí Francisco. E a filhinha Noêmia. Um abraço aí para vocês. Muito obrigado. Fico feliz de vocês acompanhar aí. Os vídeos. Escreve aí nos comentários. Se você gostou. Se a sua filha gostou. Olha só. Começa aqui. No canto da orelha. Até na nuca. Do outro lado. Eu faço uma linha inclinada. Só que não muito inclinada. Mais ou menos. Uns 45 graus. Olha. Eu passo a máquina bem devagar. Para não machucar o cliente. Trabalhei essas duas linhas. Agora eu faço uma linha reta. Como o pescoço dele é um pouco longo. Eu vou fazer uma linha reta. E arredondar. O canto. Essas quinas. Para ficar mais bonito o pescoço dele. Desse lado. Estou passando na maquininha. Depois eu vou passar. A navalha. Vira um pouco incerto. Eu gosto de fazer essa marquinha. Para ficar mais fácil. Para passar. A navalha. Isso aí. Agora a costeleta. É bom você perguntar para o cliente. O comprimento que ele quer. Se ele falar assim. Eu quero mais ou menos aqui nessa. Direção da orelha. Você vai fazer o pezinho. Não tira muito essa lateral. Para não ficar marcada. Tira só os pelinhos que estão passando. Sabendo que você fez nessa direção. Não precisa nem você olhar. Você vai. Já vai direto desse lado. Olha. Lembrando que foi nesse cantinho aqui da orelha. Aqui só. Dá uma limpadinha. Seguindo aí o. O formato do pezinho dele. Sem tirar muito. Ele é bem peludo. Só que os pelos são bem clarinhos. Isso aí. Passei a maquininha. Eu vou desligar agora. E fazer na navalha. Tá bom? Pera aí. Vou passar um produto. Eu não vou falar o nome. Porque a empresa não está me patrocinando. Mas a empresa acho que sabe. Que eu estou usando o produto dela. Qualquer coisa. É só chamar aí nos comentários que nós podemos fazer a propaganda. Olha. Eu passo um produto. Esse produto é para barbear. Mas eu uso no pezinho. Eu gosto de usar essa máscara na mão. É uma máscara. Coloco na mão. Para limpar a navalha. Tá bom? Troquei a gilete já. Pode abaixar bem. Isso aí. Agora eu vou seguir a linha. Que eu acabei de fazer com a maquininha. O couro cabeludo dele irrita fácil. Fica vermelho. Vou virar desse lado aqui. Baixa assim. Observa que eu limpo na mão. Só que eu uso essa máscara. Vira mais assim. Assim com a cabeça. Com a criança você tem que dobrar a tensão, viu? Desse lado. Vou fazer desse ladinho aqui. Vira assim, olha. Nós, profissional, que tem que movimentar a cabeça do cliente. Agora a costeletinha. Vou fazer desse lado. Esse lado aqui é mais difícil para fazer, ó. Pode ser assim também, ó. Virei a navalha ao contrário. Beleza? Olha como é fácil. Gostou? Tá gostando? Agora eu vou finalizar e mostrar para vocês. Espera aí. Virei a minha máscara. É isso aí, pessoal. Gostaram? Dá uma olhada aí, ó. O cabelo todo desconectado. Muito bem feito aí. Eu trabalhei a técnica de texturizar e picotar. Picotei primeiro fazendo a forma e depois eu texturizei. Gostaram? Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo. E inscrever no canal, pessoal. E ativa o sininho. Ei! Ele tem vergonha, pessoal. Olha só. Mas é lindo, né? Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.